Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo e é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog Pessoal, no vídeo de hoje vocês já viram aí que saiu vários tours já, né, pela casa. Tô muito feliz que vocês estão gostando de acompanhar, estão bem grudadinhos E hoje eu quero fazer um tour com calma, mostrar algumas bolsas, quero que vocês estivam me cobrando muito Então no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelas bolsas pra vocês verem com calma, ver quais, tipo, eu quis comprar algumas das cores mais lindas que eu consigo usar com todos os looks, sabe Ainda tem uma preta, tem algumas que eu vou falando no decorrer do vídeo pra vocês que eu ainda quero comprar, sabe, que eu tô assim louca pra comprar E aí eu vou falando pra vocês no decorrer do vídeo Mas, gente, esse é um dos vídeos que vocês estavam mais me cobrando depois que saiu o tour pelo closet Que era o tour pelas bolsas e pelos cintos Então eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo, né, que vocês estavam assim me cobrando muito Então bora lá! Então, como vocês já tinham visto no vlog, né, no vlog, não, no tour, né, do closet Vou começar por essa daqui, gente Ó, tá até com a etiquetinha aqui, ó, com a etiqueta não, com o negocinho da etiqueta Porque eu nem usei ela ainda, gente Ó, vocês conseguem ver ali, ó Deixa eu ir colocando ela aqui pra mim e falar pra vocês, gente Olha que bolsa linda Ela é nesse verde no tom clarinho E ela tem esses detalhes que eu assim, um charme De verdade Um charme E aí dá pra combinar ela, tipo, com quase tudo, gente, sério Fica muito, muito, muito bom mesmo E ela dá um charme por ela mesmo Tipo, né, ela é muito, muito, muito perfeita Olha que linda Então tem essa Eu vou mostrar as que foram as minhas últimas compras Que são as mais recentes Inclusive essa daqui eu não usei ainda, não estreiei E aí, ó Deixa eu ir mostrando pra vocês Vamos colocar essa daqui de volta Gente, aqui vai ficar pouco espaço pras minhas bolsas Que eu quero comprar mais Ó, essa daqui Olha que linda, gente Essa é do mesmo tamanho que essa daí Só que ela é um rosinha Mais delicada Tá vendo? Uma rosinha bebê também E ela tem essas pérolas Olha que linda Essa eu também não usei Ainda tá o lacrezinho aqui, ó Da etiqueta que eu tinha tirado Olha que linda E essa daqui eu comprei Pra combinar com essa sandalinha Olha, a mesma tonalidade Tá vendo? Que linda Mas ela combina com todas Tipo, uma mais clara Tem essa branca também Inclusive essa daqui, ó Vai ficar linda com as brancas também Até com essas tonalidades mais laranjas Essa daqui fica muito linda Porque combina com Ó, tá vendo? Com a Com o negocinho que eu esqueci Com a correntinha Fica muito lindo Então eu já comprei algumas Que desse pra ornar Tipo, modelo de bolsa Que eu queria E que combinasse Com o que eu tenho também Né, gente? Vamos guardar essa aqui Olha que linda, gente São as minhas xodós Essa e essa São novas Então eu não usei ainda Tô louca pra estrear Vamos pra essa daqui também Que já tá aqui em cima Eu coloquei ela aqui Porque eu acho que ela é linda Eu sou apaixonada por essa bolsa Ela é toda branca E aqui na frente Ela tem esses detalhes Como se fosse bordado Sabe? É bordado Eu acho ela muito verão Essa bolsa Eu acho ela assim Incrível Eu até deixei ela aqui E aí, ó Aqui embaixo Tem essa Que é da boca E ela combina super Com esse sapato Que eu já inaugurei Inclusive, ó Eu tenho esse Olha, gente Olha esse pink Que lindo Não usei também Esse daqui E aí eu comprei Esse sapato E na hora eu vi Caraca, combina com a minha bolsa de boca Olha que linda Dá pra usar tanto segurando Esse negócio aqui Ou com a correntinha dela Que fica maior também Mas olha que linda Eu sou muito apaixonada por ela Gente, essa bolsa é muito antiga Faz muito tempo Que eu tenho ela Sério, de verdade E eu acho ela linda Então tenho essa De boca Vindo pra cá, ó Tem aquela Que eu comprei Pra me ir viajar Pra Natal Foi pra Natal Ou foi pra Porto de Galinhas Gente, agora eu não lembro Mô, essa da Mormai Eu comprei na viagem Que eu ia pra Natal Ou pra Porto de Galinhas Pra Porto de Galinhas Deixa eu só desentortar Ela aqui Que ela tá com tanta coisa, gente Ó Mas ela é da Mormai Tá vendo? Ela é linda E ela é tipo Nesse tecido De... Né? Tecido É... Ai, gente Eu não sei como que fala Tipo um plástico Sabe? Assim Eu acho ela muito estilosa Eu acho ela muito linda E essa daqui eu comprei Pra viagem de Porto de Galinhas Não Foi pra de Natal Eu acho Foi... Eu comprei essa Pra... Foi na última viagem Foi pra de Natal, gente Que eu comprei Quando eu fui pra Natal E olha como ela é linda Ela é muito maravilhosa Tá vendo? Ó Então, acho que... Gente, ela fica chiquérrima Com... Até com esse look mesmo Que eu tô aqui Olha só Olha como ela fica perfeita Ela é linda Então tem essa Essa aqui também foi uma das minhas últimas aquisições Aí ali embaixo tem a minha mala Aqui tem essa bolsinha preta Que também faz muito tempo Que eu tenho ela Ela tem como se fosse um ao Aqui na frente Tá vendo? Detalhada E essa daqui é uma bolsinha mais básica Pra sair faz muito tempo Que eu tenho ela Por isso que eu tenho que comprar Uma preta nova Pra poder usar Essa daqui já tá bem velhinha Mas eu ainda uso ela bastante Porque ela é pequenininha Então é ótima Aí aqui em cima Temos a minha pochete Ó Essa pochete eu comprei Quando eu dei de presente pro Gé É... Os ingressos pra gente no... 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 Como que é o nome? No estádio Assistir o jogo do São Paulo Então eu comprei essa Pra, né? Levar as coisas Deixar mais visível Gostei Então eu comprei essa pochete E ela fica aqui em cima Ó Deixei ela aqui em cima E aí são isso, gente Aqui que vocês estavam me perguntando bastante Foi aquelas Quando eu fui Que eu trouxe de viagem Então eu trouxe essas duas Tá vendo? É um kitzinho Aí eu deixei aí Mas provavelmente Quando eu for pra alguma praia Tudo eu posso usar ela Mas eu queria deixar mais A intenção era deixar aqui De recordação, sabe? E fora que combina super Com o closet, né? Bolsa, né, gente? E aí aqui desse lado Tá os cintos E eu tô com esse preto Já vou mostrar, né? Ó Esse preto aqui Tô inaugurando hoje também Olha como ele é lindo, gente Ele é perfeito E aí aqui temos Esse laranja Que vai super combinar Quando eu usar aquela sandália ali, ó Laranja Vai ficar maravilhosa Temos esse pink Temos esse rosa claro Esse rosa pink Eu já inaugurei Ele Aí temos aqui, ó Esses que são mais pequenininhos Aí temos na tonalidade verde Tipo verde bem clarinho Pra combinar com a bolsa Temos esse lilásinho Que eu tô louca por uma bolsa Assim Temos esse branco Aí aqui temos O marromzinho Temos o amarelo E esse azul Olha que lindo E aqui temos os que eu já tinha Que é o nude E o preto Mas aí ficou todos os meus cintos Nesse cantinho Falta alguns também Que eu quero comprar, né? Quero comprar mais cintos Que aqui não estão todas as cores, né? E é isso, gente Eu não tenho ali Tá a minha outra mala E de bolsas Era só essas que eu tenho Que vocês viram no vídeo, né? Que eu mostrei no tour E vocês queriam ver mais detalhes Mas, ó Então são essas daqui, gente Mas são lindas Eu tô apaixonada Então quais que eu quero comprar? Eu quero comprar mais uma preta Uma nova Ó o meu cabelo sujo aqui Eu quero comprar mais uma preta Porque eu acho que preta, assim, vai ser ótimo Né? Uma bonitinha, assim Que nem assim, sabe? Esse estilo Uma mais moderna preta Tô louca Quero comprar uma preta Quero comprar uma lilás Uma lilás Preta lilás Essas são as duas cores Que eu mais tô, assim, em busca, sabe? De um preço bom Um modelo que eu goste Então essas que eu tô em busca Então se eu comprar Quando eu comprar tudo Vocês vão ver Que eu vou mostrar Acho que eu mostro no Instagram Pra vocês pelos stories Mas, assim, são essas duas cores Que eu tô louca, assim Loucamente querendo comprar E aí eu vou mostrando pra vocês Mas, assim, o que tem já No closet hoje De bolsa e de cintas São esses Que vocês tavam loucas pra ver Então eu tava louca também Pra já gravar Pra mostrar pra vocês E... Vocês sabem, né? Que eu falei que lá no tour do closet Se você ainda não viu Corre Tá aqui num... Eu vou ver se eu deixo o linkado Aqui pra vocês Ou vou deixar o link também No... Na descrição Tá bom? E... Aí eu falei por lá Que vai ter algumas atualizações Né? E aí vocês vão acompanhando Lá no Instagram Que eu for atualizando E os vídeos de comprinha, né? Conforme eu for comprando mais coisas Eu gravo E posto aqui pra vocês também Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa eu virar pra cá a câmera Pra gente poder conversar Então eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Mais uma vez Eu sempre falo pra vocês Não esquecerem Se você não curtiu Lá no comecinho do vídeo Já deixa o curtir aqui Que é muito importante E não deixem, gente De passar lá no Instagram, tá? Que é ArrobaLupra do Cunha Blog Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau